Olá! Por acaso, você já foi ao oftalmologista e depois de um exame de fundo de olho, você já ouviu falar na palavra escavação? Você sabe o que é isso? Já ouviu falar sobre esse termo que a gente usa rotineiramente no consultório de oftalmologia? Se você, por acaso, tem glaucoma, com certeza você já escutou falar que a escavação aumentada tem uma relação bem estreita com o glaucoma. Se você não tem glaucoma, você tem o que a gente chama de escavação fisiológica. Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar mostrar para vocês a relação entre aumento de escavação e glaucoma, para vocês entenderem a relação e também para você que ouviu esse termo de aumento de escavação e está achando, está com medo de ter glaucoma, você tem a glaucoma, para você entender que não é só o glaucoma que dá o aumento de escavação. Existem outras causas para o aumento de escavação, inclusive uma pessoa que não tem nada, tá bom? Fica comigo, eu vou explicar para vocês já já. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Faraz, eu sou médico oftalmologista aqui na cidade do Rio de Janeiro, desenvolvi esse canal justamente para a gente compartilhar, para a gente trocar conhecimento com vocês e poder, de certa forma, ajudá-los a promover uma melhor saúde dos olhos. O vídeo de hoje eu resolvi gravar sobre essa relação estreita que tem entre aumento de escavação e glaucoma. A gente vai tentar entender o porquê que há essa estreita relação entre esse aumento de escavação e a doença dessa glaucoma e também entender que não é só o glaucoma que pode dar o aumento de escavação. Primeiramente a gente tem que entender, e a gente vai ver uma foto aqui atrás de mim, do que é a escavação. A escavação, na verdade, ela está bem lá no fundo do olho, na retina, né? Na verdade, o nervo, quando ele chega na retina, ele tem uma cor amarelada e a gente vê que ao redor desse amarelo tem um, um, como se fosse um buraquinho bem ali no meio, tá? Isso é a escavação. O que que é esse nervo? O que que é essa escavação? O nervo é um nervo que é composto por fibras nervosas, que é como se fosse um fio condutor que liga as células da retina do olho ao córtex cerebral. O nervo, ele vai dos olhos até a parte bem posterior do nosso cérebro onde está o córtex visual. E essas fibras, elas chegam na retina, né? No fundo do olho, através do nervo. E quando eles chegam na retina, essas fibras, elas se abrem formando o que a gente chama de tapete retiniano. A gente pode comparar para você entender de uma forma mais didática. pergunta, pensa num fio de cobre, tá? Existe aquela capa de borracha em volta e vários fiozinhos de cobre no meio daquela capa de borracha. Imagina que você tá chegando no olho como se fosse um fio de cobre, que isso é um nervo óptico, cheio de fibra nervosa, no caso. E aí você chegou no olho e aquelas, os fiozinhos de cobre, né, que são as fibras nervosas, eles vão se abrindo 360 graus. Pensa bem, se você abrir todos esses fiozinhos de cobre, no meio vai ficar um buraquinho, que é o que a gente chama de escavação. Entendeu? Então, o que acontece no glaucoma é a perda da camada de células de fibra nervosa, ou seja, a perda dessas células, dessas fibras nervosas que compõem esse nervo óptico, vai causando o aumento de escavação. Voltando para o fiozinho de cobre, é como se eu fosse tirando fiozinho de cobre, fiozinho de cobre. Pensa naquele buraquinho que eu tinha no meio que era pequeno, se eu for tirando um por um, um por um, um por um, um por um, vai aumentando aquele buraco até só sobrar o quê? Aquela capa de borracha. Então, o glaucoma, ele causa a perda dessas células que compõem o nervo óptico, levando ao aumento da escavação. É óbvio que isso é um processo lento, progressivo, que vai levando anos, e a gente precisa de um acompanhamento de exames complementares para a gente poder detectar isso aí. O que acontece em uma pessoa, só para vocês terem uma ideia, em uma pessoa normal, existem 1 milhão e 200 mil fibras nervosas passando pelo nervo óptico. Então, é também fácil da gente compreender que a anatomia de um indivíduo para o outro é diferente. Então, pensa em uma pessoa que tem um diâmetro de nervo óptico X e em uma outra pessoa que tem um diâmetro de nervo óptico de 2X, um nervo maior. Aquela capa de borracha que eu estava falando para vocês do fio de cobre, pensa em um raio maior. Pensa que tanto na que tem o diâmetro menor como na que tem o diâmetro maior, tem a mesma quantidade de fibra nervosa, 1 milhão e 200 mil. Percebe que a pessoa que tem um diâmetro maior desse nervo óptico, ela vai ter uma escavação maior? Mas é uma escavação que não é glaucomatosa, porque ela tem a mesma quantidade de célula que uma pessoa normal. Então, o que interessa, na verdade, é a quantidade de neurônio, a quantidade de fibra que está passando por aquele fio. Então, em algumas pessoas, em alguns indivíduos normais, pode ser visto uma escavação aumentada, que pode levar a uma suspeita de glaucoma, mas por uma anatomia, uma diferença anatômica no diâmetro daquele nervo óptico que está chegando no olho daquela pessoa. A escavação aumentada não é sinônimo de glaucoma. Ele tem que levantar um sinal de alerta para a gente começar a investigar. Como é que a gente investiga isso? Tem vários exames para a gente mensurar a quantidade de fibra que está passando naquele nervo ali. Outras doenças que também podem causar o aumento da escavação são tumores, neurites ópticas. Então, existem outras doenças também bem menos frequentes do que o glaucoma que podem causar o aumento da escavação. Bom, eu espero que o vídeo de hoje tenha dado uma elucidada para vocês aí no que é esse termo aumento de escavação e o porquê que, quando a gente escuta esse termo aumento de escavação, a gente levanta o sinal de alerta para a glaucoma, porque com certeza é a afecção que mais causa o aumento de escavação. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilha, dá um like. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. Se você tem uma ideia de vídeo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou ter o maior prazer em fazer um vídeo e responder para vocês. Tá legal? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.